Se confirmadas todas essas denúncias que a revista Isto É traz hoje, nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral por que passa o país. As acusações são de uma gravidade que ainda nós não havíamos percebido e é muito importante que após a comprovação da veracidade dessas denúncias, nós tomemos aqui as atitudes que estaremos tomando. Na segunda-feira próxima estaremos aditando, sob assinatura de Miguel Reale, de Hélio Bicudo e da doutora Janaína, a peça de impeachment que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, essas denúncias, em especial o capítulo que fala de uma possível interferência da presidente da República no processo de investigação da Lava Jato, com a nomeação direcionada de ministros do STJ. Façam sempre a ressalva de que essas informações precisam ser confirmadas. Mas as oposições se reuniram hoje e tomamos a decisão de pedir o aditamento dessas novas informações, a peça de impeachment que aqui tramita. Vamos solicitar também ao TSE o compartilhamento dessas informações, vamos dar ciência formalmente ao TSE dessas informações para que ele também possa aprofundar nas investigações da sua consistência, da sua veracidade. Mas o fato concreto é que o Brasil hoje está frente ao momento mais grave dessas denúncias. Se confirmadas, a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de continuar governando o país.